Música Difícil uma dica pra quem tá fazendo MD-10, até porque a minha foi horrível. Olha o Revolta, não pode utilizar o salto, eliminado pelo Goku. Se manter a calma, não tilt, é a parte mais importante. E só vai. Pega a Rek'Sai, compra a Pink e campa a mid. Não tem erro. Peguei challenge a 600 pontos assim. Jogar com o duo, porque quando você joga com o duo é muito mais fácil, sei lá, você vai do bot ou você vai mid jungle. Você tem que comer bem, dormir bem, você tem que se esforçar. Tipo, MD-10, no final não vai determinar muitas coisas. Se você vai querer ir muito abaixo do seu elo, antes você vai conseguir subir de qualquer jeito. Não, tem todas as dicas, só jogar do seu melhor jeito. Pega o campeão que você gosta muito e que você é muito bom com ele. Você pode ser mono-champ, não tem problema, mas tenta ganhar as 10 partidas, tryhard do máximo que consegue. Pega os picks que você é confortável, Vengar top, Timur, The Carry e só tenta jogar o seu melhor que você vai conseguir ter uma mid-10 muito boa. Coloca uma musiquinha que você gosta. Sem estresse, porque se você for jogar estressado, você vai perder, você vai ficar muito puto, porque os caras são muito ruins, né? Não desistir. Eu e o Lúcio, quando resetou a temporada, no mesmo dia a gente jogou 3 partidas, perdemos 3, acordamos cedo pra jogar, perdemos mais uma. Acho que é só confiar e meter o louco mesmo. Se divirta jogando. Eu, pessoalmente, recomendo campeões com alto dano, tanto top mid, jungle, AD, até suporte, se for jogado suporte, joga com algum mago, brand, algo do tipo assim. Primeira coisa, não xinga, porque se o cara já está jogando mal, se você xingar, o cara que está jogando mal vai querer te xingar de volta, vai começar a brigar e só perde. E, velho, eu falo aqui, não desiste fácil, porque sempre dá pra ganhar, velho. Paciência, autocrítica e persistência, porque perder acontece, porque você tem que melhorar o seu gameplay. Eu acho um duo da hora, eles estão jogando aí, tranquilo, e, mano, o elo é, tipo, é consequência de muito tempo, tá ligado? Em geral, você não pode perder a cabeça, então, se você não se estressa tanto e se diverte mais, você acaba tendo um desempenho melhor. Então, isso é o mais importante pra você. Jogue de talo. O talo é muito bom. Pra sair melhor na MD10, é só assistir os jogos da Kabum, que a gente está dando aula aí de mata. Já caiu o primeiro, caiu o segundo, a Pain vai sendo dizimada pela Kabum! Não! 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 Tchau, tchau.